Alô galera, beleza? Aqui é o Alemão. E bom pessoal, hoje, nessa véspera de Natal, estou aqui e volto para mais um REACT. E hoje galera, é a pedidos aí né, teve gente aí, muita gente aí mesmo pedindo para eu voltar a reagir a anime crack né. Aí eu fui procurar anime crack e encontrei esse canal aqui, fodei mano, fodei. E eu vi que é de anime crack né mano, então se vocês pediram, estou de volta aqui com anime crack né. Obviamente né mano, esses pênis eu sempre travo né, não pode demorar, mas como eu sempre digo, uma hora sai. Então desde já, eu já quero desejar Feliz Natal a todos vocês, porque eu muito provavelmente não vou gravar vídeo né mano. Porque quando eu passei Natal, eu passei Natal com meus parentes, eu durmo lá, eu durmo até o dia 26. Então provavelmente, é, não vai mais sair vídeo até depois do Natal. Então eu já quero desejar todo mundo aí, um Feliz Natal e que Deus abençoe vocês. Então vamos lá pessoal, vamos reagir ao vídeo do anime crack, do anime crack aqui né. Do canal fodei, o novo vídeo é explícito. Eu peguei o primeiro vídeo que ele gostou né, acho que o mais recente. Foi publicado dia 30 de setembro, então vamos lá galera, vamos conferir como é que ficou né. Explícito anime crack do canal fodei, bora assistir. PUNHETERO PUNHETERO A CIDADE NO BRASIL PUNHETERO 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 E o pessoal, clique no vídeo original aqui embaixo na descrição. Toca aí! Me derrubaram aqui! Tchau! Obrigado! Você está bem, está bem? Você ainda não faz isso? Em sinal, está bem rápido. Ah, isso não é? Não, não é? Espere um, o Blackstar. O que é? Você já está mortando. O que? O que? O que o diabo está fazendo? O que o diabo está fazendo? Nós somos um moleque triste Chorando de noite Por coisas que... Oi, 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 oi É estupro Eu não vou de ver ele A boca E é esta, né? O que é que você acha? Matou o cara, olha a arma Que viagem é essa, véi? Por enquanto está tudo tranquilo Amor, por quê? Por enquanto está tudo tranquilo Não, nada a ver, irmão DJ Puta pra que eu E aí, galerinha, beleza? Calma que eu fiz pra URD Tira um colégio de maconheiros Eu tenho muito pra ele E a vontade de chorar é inevitável Ó sua vagabunda, abre essa merda! Vai acabar no cu! Omae wa moo shindeiru Muito obrigado Nani Um, dois, três Tira um colégio de maconheiros Antes do que eu vi Pissão! Olá, galerinha Esse é o menino que dá o cu ao vídeo Filo, leio! Eu vou comer todo mundo, desgraça! Ó o bicho vindo, moleque Corte rápido Falei! Tira um colégio de maconheiros Falei! E aê, man! O sangra! Já falo! Eu uso qualquer um inimigo Falou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? I know you some more Que cara mais engraçado Ser de embali Ainda não tem um inimigo de maconheiros Olha a igual de maconheiros Minha bola, porra! Cala essa boca! Tem que matar uma porra dessa Nunca não NANI OMAE WA MOU SINDE IRU MAPA VILA DOS NINJA ARAIBE NÃO 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 diz mais nada pessoal Se vocês percebem que eu tava virando a cabeça muito mano É porque eu tava ouvindo uns passos vindo ali Sério homem Eu vou ouvindo de parecer tipo um espaço vindo pra cá Fando sério O bagulho tá doido mano O bagulho não é ele tá aqui 5 horas da manhã Meu irmão Que tá louco Eu não vou ligar um sorriador que tá 100% Eu quero ver essa bateria Não mano Vindo um espaço vindo ali Um espaço vindo ali Eu tava com um... sei lá Um... sei lá Que vai trocar umas ideias comigo Que eu... Troco umas ideias com um capeta né E ele chega mas eu me expressionando aí Faz um pouco mais cedo Umas 3 horas da manhã 3 horas e 33 minutos e chega Mas... sei lá Só vindo um espaço ali Só por isso que eu tava virando muita cabeça Não masquei isso Bom pessoal Agora ficando do vídeo mano Eu realmente eu... Eu não entendi muita coisa mano Foi tipo uma coisa assim Um de seguida atrás da outra Não consegui entender direito Eu dei umas risadas na hora que apareceu mano Apareceu um urso polar velho Uma cabecinha assim pequena mano Aí deu risada assim na hora né Mas mano eu não... Mano porque... Eu nunca vi nenhum desses anime aí né mano Tô meio desatualizado assim de um dos animes que atualmente Fala pra vocês mano Eu... Só tô assistindo One Piece por enquanto One Piece é no no Tsukai Mas né tô assistindo mais ou menos né mano Por causa de direito autoral Eu queria assistir aqui com vocês aqui no Youtube Mas eu não consigo postar o vídeo por direito autoral Eu não sei caralho Porque tem canal aí que consegue reagir anime inteiro e não toma um copyright E eu... Tomo um vídeo que é bloqueado o mundo inteiro Eu realmente não sei qual é a magia negra que alguns canais aí fazem pra conseguir postar vídeo de anime Sem tomar estreca Eu já tentei virar a tela ao contrário Já tentei tipo colocar um pouquinho Tirar o som e colocar uma voz meio grossa Mais fina Mas só que não adianta Eu não sei por que realmente Eu juro não sei por que Mas... Enfim né Eu não entendi também a referência de LoL Eu não jogo LoL Nunca joguei LoL Então eu não entendi direito Eu acho que deve ter algum personagem Que tem aquele machado parecido com aquela menina ali E mano eu não... É isso mano É isso aí velho Alguma coisa tipo Foi um negócio muito lucido do outro Tem uma divulgação aí de um canal aí no meio também Então ficou um pouco confuso assim pra mim Não que o vídeo não fica ruim Claro é tentando um trabalho do cacete fazer uma edição dessa né O cara tá dois meses aí sem postar o vídeo aí Tá trabalhando uma edição que vai ficar muito foda né Eu creio eu Mas... Não que o vídeo tenha ficado ruim Mas é que eu mesmo não entendi porque eu tô meio desatualizado no mundo dos animes Porque como eu falei que eu sei né Eu tô... Só vendo One Piece por enquanto né Eu já assisti vários animes já claro Mas aí não apareceu nenhum dos que eu já assisti Eu sei que um ali é One Punch Man Mas eu... Nunca assisti One Punch Man Falam pra mim que é muito bom Mas eu nunca parei pra assistir One Punch Man Tem até no Netflix né Mas sei lá mano Eu nunca vi Então eu realmente não tive Ataque com Titã Outro anime também que eu gostei de nome assim Mas eu nunca assisti galera Eu nunca assisti Eu tô mano... Só... Vendo One Piece E um mais ou menos... Zero No Tsukai mano E agora eu tô pensando em começar a assistir Dragon Ball Super né Então... Por isso tá meio confuso assim mano Mas enfim... Ficou muito bom a edição né O cara dele tá dando trabalho do caralho pra editar esse vídeo E... É isso galera Eu vou ensinando o vídeo por aqui Se você gostou Deixe seu like Não esqueça de se inscrever no canal Porque como eu já disse E volto a repetir O vídeo do... O link do... Desse canal aí É... Do fodeio Vai tá aqui embaixo na descrição também Confere aqui embaixo Com meu canal de reacts De vlog Eu postei em vlog hoje Eu acho que ficou muito massa E é isso galera Hum... Feliz Natal a todos E falou Então...